Olá galera, tudo bem? Oi eu de volta na área para trazer mais uma notícia para vocês, uma notícia exclusiva. Eu peço encarecidamente que por favor galera, deixe o like e se inscreva, eu vou agradecer bastante. Sobre informações que o Vitória ainda vai contratar mais dois jogadores sul-americanos, pode ser um atacante e um meia, então um meia de criação, tipo estilo escudeiro, esses meia argentino que joga com raça, então o Vitória ainda deve contratar um meia. E outra coisa, um meia é importante, ele controla o jogo, ele dá passe, ele administra o jogo, então claro que todos os jogadores têm a sua função, mas o Vitória ainda deve contratar um meia. E para vocês, qual é a função mais carente no Vitória? Zaga, meia, ataque? Eu só sei assim que o Vitória precisa contratar jogadores que venham para resolver, que não seja jogadores aposta. E o Vitória tem que investir no mercado sul-americano, o mercado sul-americano sempre tem bons jogadores, então é o lugar certo para o Vitória investir. Então é isso galera, agradeço a quem chegou até aqui, deixa o like, se inscreva, tamo junto. Fui, até o próximo vídeo, fica na paz.